Olá, o Gazeta Notícias desta quinta-feira, 24 de agosto, está no ar e estreando o Estúdio Novo. Festival Nossa Arte envolve a paz da região. Cicrede entrega recursos do Fundo Social. Prefeito Armando reúne setor de engenharia para tratar das obras em andamento. A partir de agora, as principais informações no Gazeta Notícias. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro-Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. Ocorreu hoje, no ginásio da Escola Borges de Medeiros, em Sobradinho, a fase regional do décimo festival Nossa Arte. Envolveu todas as apais filiadas à Federação das Apais. Neste ano, a etapa regional do décimo sétimo conselho foi em Sobradinho. E contou com a participação de oito apais dos municípios de Cachoeira do Sul, Sobradinho, Agudo, Encruzilhada, Arroio do Tigre, Santa Cruz, Rio Pardo e Candelária. Falando ao giro regional da Gazeta, hoje pela manhã, a coordenadora estadual da Arte e Cultura da Associação Estadual das Apais, Sandra Oliveira, destacou a importância do festival para os alunos, como uma forma de incentivo e valorização do trabalho, que é realizado diariamente nas apais. O evento teve o ingresso gratuito e foi aberto à comunidade. O Cicred Centro CRS recebeu nesta quarta-feira as entidades que tiveram os seus projetos inscritos e aprovados em 2023 para receber valores provenientes do Fundo Social. A iniciativa destina um percentual dos resultados do ano anterior para serem investidos em projetos que promovem educação, cultura, esporte, saúde, meio ambiente, segurança e inclusão social. Os municípios de Sobradinho, Passa Sete e Lagoa Bonita do Sul tiveram 16 entidades contempladas. Juntas, elas recebem mais de R$ 120 mil em recursos do Fundo Social. O fundo tem como objetivo contribuir com as comunidades da área de atuação da cooperativa. Você confere as entidades contempladas no Facebook da Gazeta Sobradinho. E na manhã desta quarta-feira ocorreu uma reunião no gabinete do prefeito de Sobradinho Armando Maierhofer para tratar com a equipe de engenharia sobre as obras que estão em andamento no município. De acordo com a equipe, são 78 obras que estão sendo construídas ou para iniciar os trabalhos nos próximos dias. Entre praças, quadras cobertas e abertas, ginásios, casas populares, salas de aulas, banheiros públicos, pavimentação de ruas, estradas, açudes e outras obras no interior. E também as do Cristo Acolhedor e do Mirante no bairro Medianeira. A equipe de saúde bucal da SF3 do bairro Rio Branco esteve na EMEI Nossa Senhora Aparecida, prosseguindo com as atividades do programa Saúde na Escola. Na oportunidade, os profissionais Shirley Hermes, cirurgia dentista, Daiane Hubert Berhard, auxiliar de saúde bucal, e Mari Regina da Silva, agente comunitária de saúde, trabalharam com as crianças de 13 e 4 anos da EMEI, realizando atividades de escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor e exame dentário. Segundo a coordenadora do programa, Shirley Hermes, as crianças foram muito receptivas e colaboradoras durante a atividade. E a Cavalgada da 14ª Região Tradicionalista partiu de Candelária com destino a Baixo Passacete. A saída do Parque Municipal de Eventos de Candelária com destino à Ponte do Império e ao Baixo Passacete ocorreu às 7 horas da manhã de hoje, com solenidade. A Cavalgada com a Centelha da Chama Crioula segue nesta sexta-feira, quando chegarão à sede de Passacete, sendo recebidos pela administração e a comunidade, próximo das 10h30 em frente à Prefeitura. Após a concentração para o pouso ocorre no Parque do Pinhão. A previsão de chegada a Sobradinho é no sábado, por volta das 8h30 da manhã, junto ao Cristo Acolhedor. Através de uma conversa com a comunidade de Linha Alto Afundos e equipe de saúde de Lagoa Bonita do Sul, foram estabelecidos atendimentos médicos na localidade mediante agendamento. Inicialmente serão abrangidas as comunidades que pertencem às micro-áreas 4 e 5 das agentes de saúde Stephanie e Helenusa. Para agendamentos de consultas, os pacientes devem entrar em contato com as agentes da micro-área atendida. O intuito desses atendimentos é diminuir o tempo de espera dos pacientes na unidade de saúde. O primeiro atendimento será realizado no dia 29, a próxima terça-feira, na Antiga Escola da Comunidade de Linha Alto Afundos, durante todo o dia. E na tarde desta quarta-feira, no CTG Pousada das Carretas, em Arroi do Tigre, foi realizado o quarto evento do Cotrel e Você Mulher Cooperativista. Hoje à tarde, o encontro foi em Salto do Jacuí. As reuniões seguem até o dia 1º de setembro. Quem ainda não se inscreveu, pode fazê-lo em sua unidade ou ir pessoalmente ao dia do encontro, sem necessidade de registrar a presença. Agora, as informações policiais com Rafael Capelari. Olá, uma patrulha do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Cachoeira do Sul, em cumprimento da Operação Força Verde Desmatamento no Centro Serra, realizou o levantamento ambiental com base em ofícios do Ministério Público de Sobradinho, ontem, quarta-feira, dia 23 de agosto. Foi vistoriada uma propriedade rural e cumprido um ofício do Ministério Público na localidade de Linha Murta, no interior de Passacete. Após a vistoria, foi confeccionado um boletim de ocorrência por crime contra a flora, onde no local haviam visíveis sinais de supressão da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, totalizando 2,2 hectares. Também um incêndio atingiu uma residência na tarde da terça-feira, dia 22 de agosto, na rua Felavante Pereira, no bairro União, em Sobradinho. De acordo com os bombeiros voluntários, as chamas, que inicialmente foram controladas por populares, atingiram materiais recicláveis e roupas que estavam armazenadas no local e ainda o forro e telhado. Os bombeiros trabalharam na operação de rescaldo, utilizando 1.500 litros de água. Ninguém se feriu e as causas do fogo são desconhecidas. Vamos para a previsão do tempo. A quinta-feira iniciou com o tempo nublado e garoa. A mínima foi de 12 graus. Hoje à tarde, o sol voltou a aparecer e a temperatura diminuiu. Teve registro de granizo em algumas localidades. A sexta-feira deverá ser de frio pela manhã e sol durante o dia. Mínima de 8 e máxima de 16 graus. Esse foi o Gazeta Notícias de hoje. Nos acompanhe pelas redes sociais da Gazeta Sobradinho. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto